Olá, meus amigos, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, sou Verosa Figueiredo. Neste vídeo que eu trago para vocês é uma informação importante, é uma informação de utilidade pública. Por quê? Porque pessoas estão sendo enganadas através de informações passadas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, uma promessa de R$ 350 para comprar material escolar, pessoas que têm direito ao Força Família e que terá direito de receber R$ 350 para a compra desses materiais através de um cartão de crédito. Certo? Bom, olha só, o governo está dando R$ 350 de bônus referente ao Bolsa Escola 2020 para quem tem o Bolsa Família. Para ganhar, é só entrar em um site e compartilhar o link com os amigos no WhatsApp. Já começa errado por aí, presta atenção. Com o início das aulas se aproximando, muita gente está preocupada com a lista de compras de materiais escolares, que vem com aquele preço, na verdade, neste período do ano. Por meio disso, uma mensagem do WhatsApp parece ser o alento para essas pessoas. De acordo com o texto que viralizou no aplicativo, o governo federal resolveu dar bônus de R$ 350 para a compra de materiais escolares. O nome do benefício se chama Bolsa Escola 2020 e estaria disponível para todas as pessoas que têm o Bolsa Família. A mensagem aponta ainda que todas as informações estariam em um site, né? E olha só, o nome do site. BolsaFamília.PortalServiço.Online Nada que venha do governo é assim. Tudo que tem do governo, geralmente tem .gov.org.br Para vocês verem aí o sentido da coisa que é errada. Bolsa Escola 2020. Quem tem Bolsa Família, o governo federal está dando um bônus de R$ 350,00 para a compra de material escolar de 2020. Confira se você tem direito ao benefício e o link do tal site, né? E agora o que acontece? Ao entrar na página, você se depara com um roteiro mais do que conhecido. No site em questão, há uma lista de três perguntas a quem você deve responder aí, que são perguntas clássicas e que você deve compartilhar com um certo número aí de amigos. Olha o que vem. Quando você tem acesso a esse site. Beneficiário do Bolsa Família tem direito a uma ajuda financeira para comprar material escolar em 2020. O valor é de R$ 350,00. Responda o questionário abaixo e saiba se você tem direito a este benefício. Aí começa a pergunta. Você já tem o Bolsa Família? Sim ou não? Você está com seu cadastro em dias? Sim ou não? Você possui cartão cidadão para realizar o saque do seu benefício? Sim ou não? Então você vai ir respondendo, né? E a mensagem continua. Estamos verificando a sua resposta, verificando o benefício, verificando a resposta, processamento concluído. E aí vem a resposta. Você tem direito a receber R$ 350,00. Agora, para autenticar a sua solicitação e confirmar o seu saque, siga os passos abaixo. Mais um truque. Clique em compartilhar. Avise a todos os seus amigos, grupos no WhatsApp, sobre o benefício. Depois, compartilhe e será direcionado para finalizar o processo realizado no saque. 3. Você receberá confirmação dentro de 2 a 5 minutos. Pronto. Você já caiu aí no tal golpe. O governo dá R$ 350,00 de bônus no Bolsa Família para quem tem o Bolsa Família. Muita gente ficou animada com a tal oferta e saiu acessando o site com muita vontade por aí. Só há um problema. Tudo isso, a tal oferta do governo na lista dos beneficiários, são falsas. Olha, vale lembrar que dizer que o governo federal não dá qualquer bônus para comprar material escolar para as pessoas que têm o Bolsa Família? O citado Bolsa Escola é, na verdade, o nome de um programa antecessor ao advento do Bolsa Família que, assim como o benefício vigente, dava bônus para as crianças matriculadas em escolas. O próprio site do Ministério da Cidadania desmente a informação. Olha que o site de verdade, o site verdadeiro do Ministério da Cidadania diz em nota Esclarecemos que, cartão material escolar, o Ministério da Cidadania esclarece que são falsas as informações sobre o suposto benefício para comprar, para compra de material escolar que o governo federal já estaria oferecendo aos beneficiários do programa Bolsa Família a partir deste mês de janeiro de 2020. Então, pessoal, essa história é falsa. Olha só, na Câmara dos Deputados há um projeto de lei, PL 10.144-2018, em tramitação que prevê o repasse dos recursos para compra de material escolar, mas que ainda não foi aprovado. Na página do Ministério da Cidadania, as informações atualizadas sobre o programa Bolsa Família é sobre outros programas sociais do governo federal. Então, o projeto de lei que dá direito realmente a um Bolsa Escola está ainda tramitando no Congresso sem tempo de ser aprovada. Então, se alguém aí passar para você dizendo que o governo vai dar este ano o Bolsa Escola no valor de R$ 350,00, é boato, é falso. Certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.